Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e deixar mais amiguinhas Cai aqui pra frente, cai aqui pra frente Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cintura e deixa ir até o chão Vai, 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 senta essa bunda no chão Vai, 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 fica essa bunda no chão Vai, 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 bate essa bunda no chão Bota a mão na cintura e deixa ir até o chão Vai, 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 senta essa bunda no chão Vai, 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 fica essa bunda no chão Vai, 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 bate essa bunda no chão